The Roog Prince of Persia, o novo jogo aí do Prince of Persia né, que estamos recebendo Recebemos já um esse ano que foi um Metroidvania e aqui recebemos um levemente Metroidvania Mas ele é mais voltado, como diz o nome, para um Roog Light Que eu vou adiantar para vocês que é mais Roog Light do que Light Pelo menos nesse acesso antecipado Eu joguei, joguei algumas horinhas desse game e eu quero falar um pouquinho para vocês Porque esse jogo ele é muito legal, mas ele tem um probleminha aqui E que se você estiver vendo a gameplay talvez você possa ter notado já Mas se você não notou, a gente vai falar disso aqui também Então antes de mais nada, deixa aqui seu like, se inscreve no canal Clica aqui na descrição para você concorrer àquele Play 5 maravilhoso E vem comigo para o vídeo Bem, o contexto basicamente aqui é salvar a Persia da invasão dos Hunos Entretanto, toda vez que a gente morre aqui, existe um artefato que permite o personagem voltar no tempo E isso automaticamente cria ali o elemento Roog Light de você ficar indo e voltando O mapa ele é gerado meio que procedural, aleatório ali Então nem sempre vai ser as mesmas construções que você vai encontrar no mapa Embora você vai encontrar coisas um tanto específicas em alguns pontos Em geral eles são aleatórios ali E nos mapas você tem Fast Travel também Então tem pontos de Fast Travel que você pode viajar e voltar nesse mapa E se você morrer, claro né, você vai ter que explorar um mapa de novo E ele é dividido em várias seções de mapa E cada mapa que você vai avançando, ele vai mudando, tá? E quando você morre, você tem que voltar desde o primeiro mapa E não importa, né? A cada dois mapas você tem um boss, por exemplo Se você, né, morrer depois mais na frente Você vai ter que enfrentar, passar esses dois mapas e enfrentar esse boss de novo Tá? Então ele tem esse elemento todo Roog Light mesmo aí O único elemento mais Roog Light é que ele tem umas moedinhas ali Que você pode usar no personagem pra fazer uns upgrades e tal, né? Mas, no geral, ele é bastante assim É um Roog Light bem pouco, sabe? Eu não sei se dá pra chamar Roog Light Nós temos uma Hub, né, que é uma área ali Que sempre que você morre você vai ter NPCs Onde você vai poder fazer alguns upgrades, desbloquear algumas coisas E no estilo Ares de Cera ali Conforme você vai morrendo no jogo Novos diálogos vão sendo desbloqueados Novos NPCs aparecem E novas mecânicas também Consequentemente vão vir pro nosso personagem Existem também meio que caminhos pra você seguir Como eu falei, né, você tem fases Então você vai passar duas fases, um boss Mas você tem uma outra sessão que você pode entrar no começo ali Depois que você morrer Que também é uma outra fase com várias fases Eu não sei se deu pra entender muito bem Mas você tem ramificações de fases, né? Então uma fase tá de dia ali Uma outra, por exemplo, tá de noite E ela tem a sua própria linha Seus próprios chefes, por exemplo, tá? Então você tem meio que ramificações E você libera até mapas ali de outras áreas O que dá a entender Que também vamos ter ramificações É como se a gente tivesse fases E você reseta dentro daquela fase Mas você ainda tem outras fases pra você escolher Mas se a gente tá falando de Prince of Persia, né? Vamos falar de movimentação Porque é um negócio muito importante Porque o Prince of Persia sempre é conhecido Por ter obstáculos e etc E aqui, mano, não tem como botar defeito Não tem nada Tá impecável a movimentação desse negócio Tá muito bom E vamos juntar com o combate também Que tá, ó Fluído, delicioso demais Esse jogo aqui é dos mesmos criadores de Dead Cells Então o combate, acho que já era de se esperar De ser um bom combate, né? A movimentação, ela mescla com você Poder andar nas paredes E você poder conseguir escalar Algumas plataformas também Toda vez que você tiver um fundo de parede Você consegue ali Andar com o personagem Por um tempo limitado E pular, né? Depois Ou se agarrar em algum local E isso vai ser a maior parte Da sua movimentação pelo cenário Você vai andar, deslizar E aí você vai passar pela parede Existem algumas salas, por exemplo Que são salas de baú Que você precisa passar por uns obstáculos Antes de você pegar o baú lá no final E você vai utilizar esse parkour do jogo, né? Que é essa movimentação do personagem Ficando em parede Funciona lindamente Funciona muito bem E é bem gostosinho de fazer Juntando com isso Temos o combate também, né? Porque você escalar e tal Meio que mexe com o combate Você chega até os inimigos e tal, né? A gente tem o combate Que a gente tem uns ataques Um ataque carregado A gente pode chutar os inimigos Chutando os inimigos Tem alguns efeitos Se você chutar inimigos Ali que estão sem escudo E inimigos com escudo Você vai quebrar o escudo do inimigo Se você chutar inimigos Contra a parede Eles vão ali ficar estunados Se você chutar um inimigo Contra um outro inimigo Eles vão ficar estunados E você pode chutar inimigos Pra fora de plataforma Então o chute É uma mecânica muito estratégica Que você vai querer usar E você pode usar Meio que livremente Não dá tanto dano Mas tem esse efeito estratégico De estunar os inimigos A gente também tem uma esquiva E a gente tem um ataque A gente pode cair De cima pra baixo Dando um golpezão no chão Isso também automaticamente Quebra escudos Até escudos de chefes Ele quebra de primeira Isso aqui Então também é um ataque Muito interessante Em muitos momentos Por exemplo Você vai querer Dar aquela escalada na parede De pular e cair no chão Simplesmente pra quebrar Escudos de inimigos Então tem várias formas De estratégias e combos Que você pode usar Cara, muito fluido Funciona muito bem É bem divertido O combate dele Eu acho que não dá muito Pra botar defeito Eu não sei se Vamos ter mais coisas Sendo apresentadas No combate Depois Mas cara Ele é muito bem feito Funciona muito bem mesmo E contando com isso Nós temos também os inimigos Que aqui Eu achei os inimigos Bem repetitivos Eu joguei as duas fases A primeira eu fui bem longe A segunda Eu não fiz ela toda ainda Mas assim Como eu falei As fases meio que mudam De temática Uma por exemplo Estava de dia Outra de noite Os inimigos mudam de cor E eles apresentam Alguns inimigos novos Que entretanto Na primeira fase Esses inimigos Eles estão lá Mais na frente Que é como se eles Puxassem os inimigos Da frente pra cá E no geral O design é justamente o mesmo No decorrer Alguns novos inimigos São apresentados Mas ao mesmo tempo Eles sempre são mesclados Com os mesmos inimigos Então os inimigos Eu achei bem repetitivo Aqui nesse quesito E poderia talvez Ter uma variação Um pouco melhor Nesses estilos Já os chefes Que eu pude enfrentar Aqui eu gostei bastante Um chefe Ele é bem criativo Ele funciona bem Ele tem golpes Que pula Cai Ele bate no chão Tem aquela clássica ondinha Que você tem que pular a onda E o segundo chefe Ele tem uma mecânica Bem legal Que é uma mecânica Que ao mesmo tempo de lutar Você tem umas sessões Meio plataformas Aquele clássico Que vai subindo alguma coisa E você tem que ir subindo rápido Entretanto Ela não é tão punitiva Assim Se você cair Às vezes você consegue voltar Ali Sem você Por exemplo Caiu faleceu Se não acontece Mas são chefes criativos Interessantes E tem boas partes Bem distintas Entre eles Então eu achei legal Pelo menos esses dois chefes Que eu enfrentei Assim Como é um jogo Hooglike Ele é um jogo Feito para você falecer Então ele é um jogo Difícil Ele tem uma elevada dificuldade Mas ele tem algumas coisas Que vai te auxiliar Que são as buildzinhas Que você vai montar Aqui A gente tem amuletos E arminhas As arminhas Elas são ali De vários tipos Que eu encontrei Tem tipo machado Tem duas ataguinhas Tem uma espada Uma espécie ali De cimitarra Por exemplo E você pode encontrar Nos mapas ferreiro E os ferreiros Vão fazer upgrades Em troca de dinheiro Que os chefes dropam Você encontra vendedores Que vão vender amuletos Também você pode Dropar amuletos Também tem ali Áreas que você pode Sacrificar um pouco Do seu HP Para você pegar Recompensas Geralmente amuletos Os amuletos Eles são interessantes Eu não achei eles Tão variados Até onde eu joguei aqui A grande maioria Assim É em questão de Ah você chutar Um inimigo contra a parede Vai criar um negócio No chão ali Você tem Uns outros efeitos Lá também De fogo Então você desbloqueia Esses amuletos Que eles vão começar A vir para você Alguns amuletos São legais Eles podem Por exemplo Quando você Gastar dinheiro Ele automaticamente Também recupera A sua vida Em proporção Do dinheiro Que você gastou Então se você For lá na loja Comprou um amuleto Ou fez upgrade Na sua arma Você cura também Então tem Amuletos Ele tem uma coisa Meia estratégica Que depende da posição Que você coloca Amuleto Ele vai afetar Os amuletos Do lado Porque os amuletos Alguns tem níveis Então se você Colocar um amuleto Do lado Que está sendo Buffado por outro Amuleto Ele vai desbloquear Novos níveis Não é complexo É bem simples De entender Você pode equipar Até 4 amuletos Inicialmente E você tem As arminhas Também Que são legais Ah e também Tem um ataque A distância Tem o arco e flecha Que você pode utilizar E também tem Variedade Desses ataques A distância Como eu falei Até agora Vocês viram Que o jogo É bem legal A movimentação É muito boa O combate Ele é bem fluidinho Muito gostosinho Funciona muito bem Responsivo pra caramba Bem satisfatório Você chutar Juntar os inimigos E aí todo mundo Fica ali Tonto Você vai Bate Beleza Muito bacana As sessões de parkour São bem legais Funciona bem Quando você vai Pegando o jeito Funciona que é uma beleza Mas temos um pequeno Problema aqui Para nós Se você já percebeu Sim O jogo não tem Legendas em português Do Brasil Nem na página Da Steam Está ali Legendas Sim O jogo é um Early Access Ele está limitado Você não tem Ele completo ainda Tem problemas E bugs O que pode ser Que venha no futuro Mas ainda assim É um problema Por dois motivos O primeiro Que quem está distribuindo Esse jogo É a Ubisoft E mano A Ubisoft Se eu não me engano Os principais títulos Delas Todos os títulos Delas Sei lá Vem ali pra mim Os que eu pego Português do Brasil A Ubisoft Sempre tenta localizar Bastante seus títulos E eu achei Peculiar E muito esquisito Não ter Aqui uma tradução Português do Brasil O segundo ponto É que esse jogo Está concorrendo Inclusive ele adiou Por causa do Hades 2 Que é um jogo Que também está Em Early Access E adivinhem Totalmente localizado Em português do Brasil Então isso é um ponto Que me deixa muito triste E que me Inclina a falar Cara Não acho que vale a pena Você pegar isso aqui agora Se você tem o Hades 2 Por exemplo Que é um jogo Com uma proposta Levemente semelhante Ali Só não é Ali Plataforma E você ainda vai Ser mais reconhecido Porque você vai ter Sua linguagem lá Então eu acho que Eu não pegaria o jogo Quer dizer Se fosse pra escolher Prince of Persia Ou um Hades 2 Em questão de Hoogelike Eu não joguei o Hades 2 Ainda Mas eu me inclinaria A conhecer melhor O Hades 2 Pelo fato Justamente De ter legendas Em português do Brasil E isso É um Pequeno problema Assim É um jogo Que é muito legal Parece que tem Grande potencial Prince of Persia Vamos ver se no futuro Eles vão adicionar O português do Brasil Talvez na versão final Quando ele saiu No geral É um jogo Muito divertido também Mas tem esse porém Que vale óbvio Mencionar aqui E aí vocês ficam Nessa questão Se você Vai pegar ou não Não é porque Às vezes independente Eu manjo do inglês Pra caramba Mas a gente Olha e fala Vou pegar um Que tá apoiando A língua No meu país Independente Se eu não precise Utilizar o português Então eu acho Que isso pra mim Conta E é algo De se observar Mas basicamente é isso No geral É um jogo Muito bacana Muito divertido E com baita potencial Vindo de uma equipe Muito boa E eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau, tchau 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 Tchau